Eu sei que são três da manhã Uma bola no copo do Ballantyne Baco de traca com o Chaba Ela me ligando, tá ficando chato SP, capital das matas Sex, puta e droga estão sempre Eu faço rap Eu quero ver você de cara Na levada do fulpe Eu faço rap Eu faço rap Eu quero ver você de cara Na levada do fulpe Eu não vim mandar rima infame Máximo respeito porque quem tá no tatame Eu sei que é um cara que tem história Que tem até trajetória Que faz umas punch nos amandame Mas às vezes cai, às vezes manda outros bagulho Às vezes tenta rima só que não é oportuno Rima com amor Você é meu professor O mal de todo mestre é perder pro próprio aluno Aí cê vai entender, o tempo passa Novas técnicas são criadas Já te ultrapassa Fica no passado, mas não é desmerecendo Só vim fazer a construção Nem sei se tá entendendo ou pegando Pra mim cê vai ser vacilão Se não quiser que massa eles vim pra outras cogitação E não fazer a boa improvisada Então toda a trajetória que eu disse não vai valer de nada Não é questão de quem é aluno ou é professor Aqui é uma batalha, todo mundo é rimador Maestro quem ensina não posso ser fraco Aí enxaldrei, eu levo a folhinha, cê pega casaco Entende? Olha aqui agora Vou fazendo a rima, a gente desenrola Falou que vai matar Aqui na rima É o melhor um do Big Se eu rimo o geral tá com a mão pra cima Entende? Olha só agora tipo assim Eu faço minha rima É devagarinho Isso é rima, pinte clássico Não é improvisado Ao mesmo tempo que eu te mato A gente forma uma balada Tipo Big Big Pomba Você é ruim, eu quero que você se foda E folhinhas de batalha eu virei vegano A partir do momento que eu entro, eu quero todas Barulho pra tiagre Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imas ebreiros Barulho pra quem gostou das imas e de gão Gão 1 a 0 Nada perdido E tudo que vai Volta Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, vai Vem cá Vem cá, mão pra cima rapaziada Não tem mais tempo, é moleque 1, 1, 1, 1 Então levanta a mão pra cima Pra zonar, deixa de tremê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou! 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 Ensinar o APND Tá da hora Vamos imaginar que isso aqui é uma escola Que os dois rimou e mandou bem Mas eu vou corrigir sua redação do ENEM Primeiro faltou uma boa terminação Depois faltou a palavra com colocação Depois faltou o sentido da frase Você entendeu que nessa fase você falhou na sua missão? Você tá ligado, meu parceiro Sem fazer feio Podia ser nota 10, mas é um 7,5 Sabe por que, meu amigo? Você contou a história, mas a história Não fez sentido Sabe qual é? Tá ligado, meu mano Como eu gosto de você, eu passo você de ano Porque você não pode ficar no quase Eu passo você de ano, mas você não passa de fase Sabe qual é? É a construção De fazer a rima com a colocação Colocação de saber falar E depois que eu te matei, te coloquei no seu lugar Uou! 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 umo B riding Uou! 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 Que da copia, não é a copia da cobra Prenos não faz a dobra, cê vai entender Essa acabou que é a sua vida Claro que eu sou o Chaldri, Sr. Han Não vou voltar pra casa, o skate tá na saída Acabou assim e começa assim também Sabe que agora eu mando bem É tudo uma interpretação Você é um infeliz, quer falar de prova no Enem Eu sou um pirata, marco o X Terceiro! 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 Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão! Ei, ei, ô E se o FIT, é o Matico e não pode abraçar Mamassal vai morrer Vai morrer, vai matar! E se o FIT, é o Matico e não pode se abraçar Mamassal vai morrer Mamassal vai morrer, vai matar! Hum, 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 hum 3, 2, 1, RIMA! Na verdade eu não sou o Sr. Han, tipos de rima eu sou o Sr. Kauan, talento raro. Pra moleque bom que eu matei no fim de ano eu quebro um carro. Se você tá ligado, olha só assim, entende a fita, tá ligado que na rima não se cita. É o Kauan contra o Chaudre, o golpe é mental que se foda o Karate. Esse foda o Karate, essa intriga, o Karate com R no final, caráter ninguém liga. Mas se você tá ligado pelo Anticomba, tudo bem, sabe que agora eu vou impactar. Cê não é o Sr. Han, eu que sou um gangster, corre no círculo porque você é o Sr. Hamster. Cê não entendeu? Aqui eu não sou apolo, eu tô com uma double pistol, Sr. Han solo. Eu corro em um círculo, é sem problema, enquanto fizer sentido vale a pena. Cê tá ligado, meu parceiro eu sigo, enquanto você não tá no círculo dos meus amigos. Aham, demorou, mas você foi animal, não tô no círculo e te mato nessa roda cultural. Manda nessa roda cultural, vou entendendo, essa pinta que você aqui está fazendo. Enquanto você acha que mata que meu mando, na roda cultural o Pimaton está rodando. Tudo bem, rima é insana, tá tomando martelada, mas você não roda a baiana. Aí cê vai entender, aqui eu sou instantâneo, vai pro exorcismo que o Breno roda seu crânio. Ô, cê toma martelada, cê toma um foice, não adianta tá martelada sem ter a foice. Cê tá ligado, cê vai ser mais aqui, com o bonito comunista, bate e acredite. Não tem um martelo e a foice, acredito, martelo, martelo, prego e a foice tira tua vida. Aí cê tá ligado, eu faço isso aqui, é muito fácil, só separei o contexto com o prefácio. Tá ligado, farsa, rima é fraca, sem martelo prego eu não consegue porque o prego se destaca. Essa que é a ideia, isso não te embarga, sabe que na próxima fase perdeu a vaga. Mas hoje eu vou te matar, eu conspiro, o meu prego destaca, o K1 se desampiro. Aí cê vai tomar, eu vou matar, faz sim. Baculha, louco, dunir seu fundo. Fecho Fecho Fica, tchau, tchau, tchau! A palestra, tchau, tchau. A palestra, tchau, tchau, tchau. Vamos lá, galera, bora, bora. É, família, a purão é a política que começou, barulho para quem não sou Casi Magical, ó! Ooooo Diferentemente, barulho para quem não sou Casi Magical, ó! Diferentemente, barulho para quem não sou Casi Magical, ó! Oooooooooou! Vemos para a próxima fase! Barulho para o calão também! Já tem uma honreza, os dinossalos da Rede, tem menos representantes do estadual de São Paulo, o chão é monstro, merece resistência. Aulas estão sempre na sua porta E ela se paciente Fica um pouco nos lugares Usando roupa de greife Fica um pouco nos lugares